E aí fui, cara, pra iniciar nessa parte do Correctional Nurse. E aí sim, é onde que eu gostei e tô até hoje. Você ficou lá quanto tempo? Aí lá, em Falson, eu fiquei... Comecei a trabalhar lá em julho e saí em março desse ano. Mas também não foi por culpa minha que eu saí. Culpa de quem? Culpa do Lulu. Não, então... O contrato, como era agência, eles te vendem. Não, olha só pra você ver. Tem essa esponsa que me trouxe. Ele me vendia pra uma agência responsável pra contratar os enfermeiros pro presídio. Os enfermeiros que não eram do Estado. E aí eu trabalho no presídio. Então tinha mais um outro terceiro nesse meio aí, né? E aí os contratos eram de seis meses e vai renovando. Então eu fiquei os meus primeiros seis meses lá em Falson. Aí falando um pouquinho de Falson, ela é a segunda prisão mais antiga da Califórnia. Os presos construíram. Era daquelas pedras gigantes. E ela foi a primeira... Aqui também a cultura. Ela é a primeira... Ela foi o primeiro presídio nos Estados Unidos a receber energia elétrica. Nossa! E quem faz as placas de todos os carros da Califórnia lá são os presos lá também. Então sim, é legal, interessante. Então assim, trabalhei lá, cara. No primeiro dia, eu falo assim, eu cheguei até a arrepiar aqui, ó. Eu lembrei, cara, é igual o Prison Break. Você assistiu aquela série? Prison Break. Sabe aquela série do presídio? Cara, eu olhei esse cara, que massa, velho. É igual, velho. Você tá vendo um filme. É igual, cara. Fiquei assim, não, que legal. Só que você tá no medo. Você não tinha medo, não? Não tinha... Cara, você tem... Porque trabalhar em prisão, tipo, você tá com o enfermeiro, mas... E eles perguntam assim, ó. Tem mulher? Tem, cara. Tem um monte de enfermeiro, tem médico, tudo. Tem. E é... Pensa que não é seguro. Sempre tem os guardas ali, cara. Seu lado atendendo ali, tá o guarda. Você não pode estar sozinho nunca. Certo. Entendeu? E você chegou a passar algum perrengue lá? Não. Nunca. Nunca, nunca. Não. E atentando, você apresenta. Não, não, não. Se você não cruzeereça, eles não tentaram... Não, cara. É que você não dá uma camisa do cruzeiro. Você não dá uma camisa do cruzeiro. Não, não, não. Entrega o jogo, velho. É porque é o seguinte. Existem as roupas, as cores que você tem que usar, que você pode usar. Por exemplo, a azul é uma delas que você não pode usar. Ah, é mesmo? Porque tem o Scrubs, que é a roupa nossa lá, da gente que é meio e tal, médico. Então, o azul não pode, porque o azul tem uma... Eles usam o azul. Agora, você imagina se dá um otinho, alguma coisa. Eles, quando toca um alarme, que é ou alguém está passando mal, eles têm que sentar. Aí, você imagina, está lá o seu enfermeiro, de azul. Os caras estão sentados, aí você correndo para atender, o cara vai já tirar. Você chegou a socorrer alguém lá dentro, no meio dos presos, tudo, cara. Mas aí, eles sentam e saem. Eles ficam longe. Você atende na cela, que você tem que subir cinco andares de escada, a bosta do trem, com a mochila de 20 libras. Você carrega lá o negócio e sai correndo. Há uma pergunta aqui. Tem muito brasileiro preso lá? Não, lá não, mas a gente vai falar daqui. Ah! Lá tinha muito hispano. Hispano, sim. Hispano... É porque Boston também é uma das prisões mais fodidas, de segurança máxima, não é? Ela é de nível... É até cinco, né? Ela é nível três e quatro. Do lado, tem a do nível cinco, que aí é os locais mesmo. Os caras que arrancam o olho, penduram no pescoço, tem seca elétrica, que se tocar lá, vira pó. É, mesmo? É. Essa aí, eu trabalhei lá. Essa aí é punk. Porque aí é mental health, é um cara maluco. Então, você tem que ficar aí, ó. O cara está ali, você está aqui, o guarda aqui tem que ficar longe para atender os caras. Então, é... O behavior pode mudar ali do nada. E aí, por que você saiu de lá? Ah, então, né? Trabalhei lá por seis meses, fui de férias no Brasil a primeira vez. Aí saí de... Não saí de Sacramento, fui para São Francisco, dirigir duas horas, porque era mais perto, era mais barato. Mas, mesmo assim, vinte e tantas horas, né, de voo. E nisso aí, e nisso... Caio nos motivos, que eu nunca moraria na Califórnia. É longe, cara. É longe. Parei em Atlanta e depois paro em São Paulo para ir para... Olha que bom, você sai do outro lado dos Estados Unidos para poder vir para cá, para esse lado, para depois ir para o Brasil. Agora, parece que vai ter um direto para São Paulo, de Los Angeles. Mas, mesmo assim, para mim não ia dar, né? Aí, então, é o seguinte, renovei, consegui e tal. Ó, estou voltando tal dia, contrato, beleza? Renovado? Sim, renovado. E nisso, aluguei apartamento lá. Dez minutos do... De onde eu trabalhava. Tipo, aqui ainda tem que viver 27, 30 minutos, né? Tudo aqui é mais longinho assim. Mas lá, dez minutos, renovei, voltamos, comecei a trabalhar de novo, tudo tranquilo. Mas aí você já não estava mais com problema de tensão? Não, não tinha. De parar tudo. Tudo... Porque eu gostei do negócio, era serviço tranquilo, não era... O meu problema é o hospital do BetSide lá, não. Eu trabalhava no setor que era a emergência. Aí eu tendia... Quando tinha emergência? Ah, tem as facadas, tem overdose. É, eu era emergência. Não, mas às vezes não era emergência, mas também tinha... Mas vem cá, mas tinha droga lá dentro? Aí tem... Eu se pergunto como é que entra? Porque por causa do Covid não estava sendo desidido mais. Eu não, mas eu acho que... Eu acho que os guardas que alguns se levavam, né, cara? Sem dúvida, sim. Sem dúvida, né? E tem overdose, cara. É duas por dia. É mesmo? No meu horário lá, mais ou menos, é. Aí nessa... É, eu vi um vídeo, acho que um mês passado, aí, onde um guarda de prisão foi preso. Porque tava... Deu o celular pra um... É, olha. Pra um... Pra um preso. E assim, o palco os caras pagavam ali. Só que eu... Ah, tem como você trazer o celular? Aí os caras vão... Conseguem ali, né? Te ofereceram? Não, pra mim não. É aquilo, eu... Até porque você não tinha contato direto com eles. Como eu... Eu sou assim, ó. Como o meu inglês foi melhorando com o tempo, eu já que não... Não falo muito mesmo, só falo o necessário, cara, eu sou fechadão. É... Pra mim é tudo aqui, ó. É não, é não e acabou. Se o cara vem falando outra coisa, eu já não respondo. Finge que eu não tô entendendo. Né? Certo. Muitas vezes não dá pra entender, porque tem uns slang lá e... É, slang. Mas eu não respondo, cara. Aí eu fero não e não. Só que... Só que o problema é o seguinte, se você leva uma vez pro camarada, você fica preso nele. Por quê? Ah, não vou te trazer mais... Ah, não vai não? Pera aí que eu vou contar aqui pro supervisor aqui que você trouxe o celular. É, tem que tomar cuidado com isso e evitar. E parece que era os guardas, né, que contam pra gente, ah, era cinco pau, velho. Um celularzinho, cara. Cinco dólares, cinco dólares. É, vale ouro. Renovei o contrato, né? Continuar. Posso querer ler alguma coisa ali, ó, na reina. A minha mente surge. Pode, você entrega aí, fala aí. Eu sou cadervando um iPhone 14. Aí deixa eu contar pra vocês, cara. Os preços tinham tablet, cara. Eita. Aí, olha aí. Eu falei assim, mas tinha tablet. Lá o tablet não... Era transparente. Tem todo... Dá pra você ver o sistema tudo deles lá, se você quer. É porque eles têm o... O tablet deles, acho que não sei, acho que eu não cheguei a... Porque foi quando eu saí que eles começaram a ter, né? Eu acho que eles pagam pra conversar com a família. Só que é tudo controlado. Entendeu? E é tudo gravado. Não, não. É só pra conversar com a família. É tudo controlado. Só que... E é tudo gravado. É tudo gravado, cara. Aí um guarda lá e um disse, ô, mano, olha aqui. Vem cá pra você ver aqui. Aí... Pupiça lá, né, cara? Eles fazendo coisa lá com a... Não pode também, né? Tipo, né? Falando o que? Sexual, sexo virtual lá, cara. Os caras, olha isso, cara. É, e tinha. Daí eles chamavam, tiravam o tablet do camarada. Então era pra... E tem, cara. Tipo, assim. Pra que um telefone? Não tem acesso full à internet, mas pra contato com a família. Sim, sim. Mas isso aí é o problema. Porque é o seguinte, aí são coisas que você... Tipo, assim... Às vezes o cara tinha que sair pra cirurgia ou algum procedimento fora do hospital. No outro dia. Então você chamava ele de noite pra falar que ele tinha que ficar em NPO. Nada pro vioral, né? Depois da meia-noite. Aí eles perguntavam Ah, que horas que eu vou sair? Não, não sei. Por quê? Aí você vai lá, ó, tô saindo tal hora, vou estar no hospital tal. Pra poder coordenar alguma saída ou entregar alguma coisa. Tudo mais. Que horas que eu vou sair? Não sei. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Nunca. Entendeu? Então, porque eles coordenam. Se os caras têm acesso ao tablet, eu vou falar com a família lá, assim, ó, tô indo no hospital X a tal hora, tô lá. Exato. Vamos lá tentar retratar tal cara. Escapar essas coisas. Mas aí eu saí de lá por quê, então? Em março, faltando uma semana pra acabar o março, eu recebo uma ligação da minha agência que me trouxe, falando Ah, sexta-feira será o seu último dia que eles não vão precisar mais ir. Aí eu falei, Hã? É isso mesmo? Falei assim, Ah, então tá beleza. Aí eu fui trabalhar nesse dia na segunda-feira pra saber o porquê, o que tinha acontecido. Aí, como tinham fechado um presídio que era feminino, que eu também trabalhava lá de vez em quando, todos os enfermeiros foram transferidos pra eles, então tava sobrando enfermeiro. Uhum. Só que eu, no meu ver, eu pensei, pô, eu renovei o contrato pra mais seis meses, por que que em dois meses eu tô me tirando? Então eles tinham que me manter pelo menos mais seis meses. Uhum. Né? Não. Aí, mano, não é culpa sua, não é por você, mas como você não é staff, a pessoa que a gente tem que tirar pra poder gastar dinheiro, é tudo. Então, beleza. Tá. Aí, o meu sponsor me passou, ó, agora tem dois presídios aqui que a gente pode aplicar pra você. Só que era uma hora e meia de distância. Tinha que mudar de novo. Uma hora e meia de distância. Então, três horas pra ir. Lá, o trabalho era oito horas por dia. Eu trabalhava de segunda a sexta, minhas folgas eram sábado e domingo, olha que maravilha. Outro sábado e domingo eu folgava. Aí, mudou. Não, minha folga não ia ser mais sábado e domingo, ia ser terça e quarta. Então, e dirigir três horas por dia. E o salário vai aumentar? Não. Vai continuar a mesma coisa. Aí, lá era setenta e poucos. Já dava melhorar. Você trabalha quantas horas por dia? Agora eu trabalho... Não, lá. Lá era oito horas. Cinco. Igual como se fosse um serviço... quarenta horas semanais. Quarenta horas semanais. Quarenta horas semanais. Tinha overtime, hora extra? Eu podia fazer, eles ofereciam, mas eu não... Ué, era dois mil e quatrocentos dólares por semana? Caramba! É. Você é rico. Naquela hora lá, sobrava dinheiro. Aí, aqui... Caramba. Naquela hora lá, mas o aluguel meu era três mil e poucos, mas... Mas mesmo assim, sobrava dinheiro. E você sabe... E o cara te pagava... Ainda dava setecentos e cinquenta? O quê? De... Ajuda de curso? Não, aí acabou. Era só por três meses a ajuda de curso. Ah. Não, era só por três meses. Depois disso, acabou, hein? Desculpa, o que você ia falar? Da hora extra? Você sabe que hora extra paga muito mais, né? Muito mais. Era 1.5 e mais, não sei o quê. É, uma hora e meia. Uma hora e meia. É, muito mais. Mas eu não, porque eu tinha... É porque eu tinha minha empresa já, já fazia minhas outras coisas fora, então... Ah, tá. Não tinha tempo, né? Pra... Tá. E aí, eu falei, aí eles me deram duas opções, e era uma hora e meia, cara, três horas por dia dirigindo. Uhum. É. Aí eu comecei a ficar... E a minha esposa também começou a ficar pedavido com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Era 3 mil dólares de aluguel, e mesmo assim não era em área turística? Não, é caro. Se fosse mais pra ali, pra perto do Sacramento, era muito mais. Uhum. Não era, é... É mais caro ainda. É porque a galera não entende o custo de vida aqui, né, cara? A gasolina lá chegou, eu cheguei a pagar sete. É, louco. É, você entendeu? Então, assim, né? Eu tô achando caro aqui, supermercado. Lá não era tão caro, não. A minha esposa falou, aqui tá mais caro que lá. Mas aqui os preços tão aumentando. não é isso, cara. Tô aumentando em tudo quanto é lugar. É, aumentou bastante aqui. Então lá ia aumentar, a gente ia achar que, né, não ia ver a diferença. Mas... Vamos lá, você saiu de lá, aí por quê? Aí é o seguinte, aí eu tava puto com todos os problemas que eu tive, né? Desculpa a palavra aí. Tava pedavida. a gente manda a multa depois, não esquece ou não? Não esquece ou não? Desculpa aí, faz o pipi depois. Aí eu tava, aí eu tava pedavida, cara, com isso, ia conversando com a minha esposa, falei. E ela também, ela queria que eu terminasse o contrato, então eu fiquei mais ou menos um ano de contrato comigo. Sua esposa é enfermeira também. Ela é, mas ela não validou ainda o diploma aqui. Ah, tá. Entendi. Daí ela tá gestante, vai nascer agora em outubro, né? Oh, legal. Parabéns. Valeu, vai nascer aqui. Aí é o seguinte, aí eu comecei a conversar com ela, Tati, a gente já tava com, na hora que terminou o contrato, de vir aqui pra Flórida. Falei assim, o que você acha, então, a gente vir, porque aí, tá grávida, pra ir no Brasil, família vir, tudo mais, é muito mais perto, muito melhor do que daqui. Olha, tanto tempo que a gente gastou pra poder ir, né? Vamos. Então, eu comecei a mandar currículo pra cá. Aí eu queria presídio normal. Presídio, né? Prison ou jail? Um dos dois. Cadeia ou presídio. Isso aqui é diferente. E aqui, na Flórida, quem comanda a cadeia, quem, desculpa, quem comanda o presídio é uma empresa, uma agência pra enfermeiros. Peraí, aí você abandonou o emprego? Não, daí o que aconteceu? Primeiro, eu, eu cadastrei em presídio lá, porque eu não queria dirigir tanto. E aí, eu esperei primeiro resolver tudo pra vir aqui pra Flórida, e aí eu avisei eles, falei, ó, não aceito, porque eu, meio desse tamanho assim, falando tudo, e eu só me, quero que vocês calculem aí e me mandem a multa. Porque eu não vou aceitar, não vou sair daqui do apartamento, tipo, falei assim com eles, não vou sair do apartamento, tem que pagar a multa aqui, né, eu consegui sair da multa depois, consegui negociar com os caras lá, não vou pagar a multa, tem que me mudar pra mais perto ali, e aí daqui a quatro meses o presídio fala assim, ah, não vou precisar de você mais não, aí eu vou ficar assim pulando, pulando, falei tudo isso, e aí consegui aqui, né, mas o presídio aqui, ele é... ver como é que faz. Já te mandaram o valor? Não, cara, eu me ouviu o seguinte, já avisei, tá lá avisado, mandei pra todos, pro CEO, tanto que eles pararam a manager lá da outra cidade, ela ficava me mandando assim, Marlon, você vai aceitar, vai? Ela me parou de mandar, ou seja, recebeu, só que não me responderam, já tem mais de dois meses. Você contratou algum advogado pra ver isso daí? Não, aí eu tô, cadê o... Ah, mas aí é diferente, né? Ah, aí tem que... Mas o meu conselho pra você, cara, é você, porque tipo, eles não falaram com a multa ainda, você vai levar uma surpresa aí, que você não vai gostar, então... Mas então, a ideia é... A ideia é... A ideia é um advogado pra poder tentar negociar fora ali, com eles primeiro, direto. É, dar o contrato pro advogado, o advogado vai falar qual, né? Sim. Porque se você deixar pra lá, do nada alguém vai ficar na tua porta... vai chegar aí, vai chegar, você tem essa conta aí. Uma bolada que você deve, aí... Não vou pagar como isso aí, né? É, exato. Não, é, eu sei. E é outra, daí eu não sei também, quero saber tudo, você tem um green card, veio por conta deles, e aí, podem entrar, suspender, e tal. Só se for feito de maneira fraudulenta. É, eu tenho todo, né? O que que aconteceu, das coisas que eles fizeram, e etc, que eu não concordo, né? Então, assim, mas eu não quero entrar na coxa da vida, que aí, vocês sabem, vai grana, né? Não sei se vocês já entraram, que eu nunca... Não quero. vai, dependendo, é grana, sim. Vai tentar resolver amigavelmente primeiro. Eu tenho um advogado bom aqui, se você precisar. Depois a gente vai, depois, longe das câmaras, Ele é um cara que tá, tá juntando a documentação aí, pra poder resolver uns pepinos pra mim. É, então eu vou, depois eu me passo, então. Tá, mas e aí? Aí você conseguiu emprego aqui? Aí a J.O., aí eu trabalho em cadeia, que a cadeia é quem... Não na prisão. Não na prisão. Aí eu falo a diferença depois. Cadeia é pelo Estado, é pelo condado. Aí você tem todos os benefícios, que talvez você não teria, né? Saúde. Sim, tem aposentadoria, o Flórida, acho que é FRS aqui, aposentadoria, mais o Sochi, mais a coisa, entendeu? Mas aí você ganha quanto aqui agora? Agora eu ganho bem menos do que eu ganhava lá, é aqui da 44. Mas aí, se eu trabalho, que é um feriado, que eu trabalho, eu trabalho de noite, eu só vou lá, eu vou pegar quatro horas de um feriado lá, eu trabalhei em um aqui, deu quase 700 dólares, só pra eu ir lá e tá disponível ali, cara. Falei, opa, o outro lá não tinha não. Outro lado eu ganhava 70. E te oferecem benefícios? Sim, Não, o quê? Não, eu posso fazer hora exa também, posso, eles têm direto lá também, hora exa e tudo. Não, o que eu quero dizer é plano de saúde. tem plano de saúde, ele arco um pouco. Aposentadoria. tem tudo, tem a do Sochi e mais a aposentadoria da Flórida. Plano de saúde, daí eu pago um pouco, tem de acidentes, aí eu posso, né? Você paga só o Detói, bô? É. Só o... É, aham.